Embarque nesta aventura, com bacalhos e meridão O rio do meu bosque é claríssimo, o céu do meu bosque é azulíssimo De dia brilha o sol amarelíssimo, a noite é o céu estreladíssimo Quem fez tudo, isso foi o Deus Altíssimo O rio do meu bosque é claríssimo, o céu do meu bosque é azulíssimo De dia brilha o sol amarelíssimo, a noite é o céu estreladíssimo Quem fez tudo, isso foi o Deus Altíssimo Quem fez tudo, isso foi o Deus Altíssimo Quem fez tudo, isso foi o Deus Altíssimo E aí E aí